Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vou dar essa aula aqui de fisiatria para o ortopedista. Não é uma palestra que eu vou ficar falando muito sobre aparelhos, mas eu quero mostrar para vocês a importância, o que vocês podem esperar da fisioterapia ou não. Essa palestra eu ia fazer pelo Zoom, mas teve mais de 100 pessoas interessadas. De ortopedista foi ontem, então eu decidi fazer essa aula aqui no YouTube para fazer essa comemoração. Espero que vocês gostem bastante. Meu nome é Ricardo, eu comecei a estudar ortopedia lá em 2006 com o professor Castro, lá no laboratório de ortopedia. Fiz minha aprovação em ortopedia e segui a área de reabilitação. Sou autor desse livro de Fisiatria em Pequenos Animais, fui presidente da associação. Hoje eu coordeno pós-graduações e sou CEO da FisioCare Pet. A FisioCare tem mais de 50 unidades no país, a gente quer chegar a 200 unidades em poucos anos. Inclusive, inauguramos a nossa primeira unidade na República Dominicana. Até você, ortopedista, que tem interesse de ter o seu próprio centro de reabilitação, já que você opera, por que não também ganhar nessa parte de reabilitação? Qualquer coisa me chama no final, eu vou deixar o meu contato ali, vocês podem me chamar e a gente conversa. A gente tem um projeto específico para ortopedistas que querem ter o seu centro de reabilitação. Então, quais são os temas que eu vou abordar hoje? Vou falar das modalidades que aceleram a consolidação óssea. Por que somente a cirurgia não trata a ruptura de ligamento? Eu vou explicar um pouco. Falar a importância de tratar as alterações musculares e como os animais voltam a andar mesmo com secção completa da medula. Então, começar falando das modalidades que aceleram a consolidação óssea. O principal deles é o laser. O laser é uma luz que é absorvida pela mitocôndria e causa uma cascata de reações. E tem três ações principais. A produção de ATP, isso aumenta muito. Replicação celular, falando em consolidação óssea, ele é muito importante. Liberação de óxido nítrico, que causa aumentos dos vasos pré-capilares. Então, ele aumenta a irrigação local e também relaxamento muscular. E a transcrição de RNA e DNA também é extremamente importante no processo de proliferação celular. Então, o laser na consolidação óssea, o que os estudos falam? Que ele aumenta a vascularização, modula a resposta inflamatória, controle de dor, ele é excelente. Ele aumenta o número de fibroblastos e capilares sanguíneos. E também proliferação e diferenciação das células mesenquimais que vão se formar em osteoblastos e fibroblastos. Isso só acelera tanto a consolidação quanto a mineralização óssea. E esse trabalho é legal que ele fez uma revisão de 50 artigos. E mostrou que a maioria deles mostra que você tem melhores resultados nas primeiras duas semanas. Então, conto antes você indicar, a gente pede para vocês indicarem já com cinco dias de pós-operatório. Muita gente associa fisioterapia só com exercícios. Mas não, a gente tem equipamento que vai acelerar a consolidação se for feito antes. Eu vou mostrar os trabalhos para vocês. A gente vai ter aparelhos que vão reduzir a dor, que vão diminuir, vão facilitar o apoio do paciente, estimular o apoio dos pacientes e também diminuir essa perda de massa muscular, que tem porque o paciente não está descarregando o peso. Então, isso vocês podem indicar com antecedência. A magnetoterapia é muito importante, principalmente pelo efeito piezoelétrico, que ele acelera também a consolidação óssea. Vou mostrar esse trabalho aqui do doutor Iker, que saiu esse ano. Ele teve essa fratura de tíbia, uma fratura razoavelmente simples de fazer. Ele colocou essa placa em ponte, então pré e pós-operatório. E olha só a consolidação. Isso com 18 dias de pós-operatório, você já vê uma consolidação bem significativa, uma reação óssea bem significativa. Isso com 55 dias de pós-operatório, praticamente consolidado. Hoje a gente pega o GTPLOs, que a gente consolida com 40 dias. Ela vai consolidar, na maioria dos casos, mas a gente consegue acelerar a consolidação. Você vai ter muito menos complicações utilizando o laser e utilizando o magneto. Então, indica o mais rápido possível esse paciente para a reabilitação. Com certeza, o resultado vai ser bem bacana. Vou mostrar os casos de complicações. Eu peguei esse caso, era uma fratura de fêmur, foram colocados dois pinos. Esse pino estava muito grande e foi retirado. E foi indicado para mim, quando eu recebi esse paciente, o paciente não tinha uma estabilização, era um gato. Mandei para o ortopedista. Ele sempre tem uma comunicação muito saudável com vocês. Essa comunicação. Liguei para o ortopedista e falei, cara, vamos colocar uma placa, vai ser melhor para o gato. No meio da cirurgia, o cirurgião me ligou e falou, cara, já está formando calo ósseo, não vou mexer, não vou conseguir tirar esse pino. Vou te mandar para a reabilitação. Então, mesmo não estando feito. E aí, pela minha surpresa, quando a proprietária, não sei se vai dar para ouvir o áudio dele, a gente viu aí o gato... Ela fala, né? Ele está apoiando... Ele está apoiando com a anestesia, mas está apoiando só a almofadinha. Não sei se é efeito da anestesia. É uma lesão também neurológica. Não sei que ele está apoiando na perna. Do apoio. Então, vamos fazer a reabilitação. Muito provavelmente foi, porque ele estava ali, esse pino deve ter pego ciático. Normalmente não é uma lesão completa. Normalmente não é uma neurotimese, uma axonormotimese. A gente consegue uma boa reabilitação, principalmente com laser, que causa essa regeneração. Esse gato consolidou, consolidou torto, porque não foi uma autossíntese perfeita. Então, a gente fazendo a reabilitação dele aqui na água, pode indicar gato para água. Gato é mais fácil fazer na água do que o cão. Então, a resposta foi bem bacana. E o seu osso consolidou. Esse pino ficou aí, ele consolidou torto. Mas, com a reabilitação, a gente conseguiu... Esse animal tem um apoio aí considerável. Mesmo com complicações, a reabilitação tem um resultado bem bacana. Mas não enviem só complicações, tá? Só os que não dão certo. A gente consegue reabilitar todos os seus pacientes. Vocês vão ter muito menos dificuldades nos seus pós-operatórios, tá? Por que somente a cirurgia não trata a ruptura de ligamento, né? Quais pacientes eu devo encaminhar para a fisioterapia que romperam o ligamento, né? Que foram... O pitoraligamento tem que ser cirúrgico, tá? Não existe fisioterapia com tratamento conservativo para o pitoraligamento. Eu sou contra, tá? Quais pacientes eu posso mandar para a fisio? 100% deles. Ah, mas o paciente já apoia rápido. Envia para a fisio, você vai ter muito menos complicações. Eu vou mostrar os trabalhos para vocês, principalmente trabalhos a longo prazo. Comecei a estudar ortopedia em 2005. Então, o que eu ouvia naquela época? Ah, eu resolvo 90% dos meus casos com pino e fixadores. Muita gente falava isso. A maioria dos meus casos responde bem a pectinotomia, coisa que a gente não precisa fazer. A gente consegue alongar o músculo, principalmente com a aplicação do laser, né? Placa bloqueada, só necessário para animais pequenos ou idosos, né? TTA tem uma excelente estabilidade. Aquela briga TTA e TPLO, a gente sabe que a TPLO tem o estado mais superior, né? E, naquela época, eu ainda falava, né? Cães com menos de 12 quilos podem fazer fisioterapia. Hoje, a gente sabe que não é para fazer, mas as coisas modificaram. Naquela época, as pessoas não sabiam ainda algumas coisas. Tinha algumas coisas para serem estudadas e as coisas evoluíram. A gente precisa buscar isso também com o seu pós-operatório, né? Minha barba já está ficando branca, grande parte aqui. E o que eu ainda escuto? A maioria dos meus casos não precisam de fisioterapia, né? Eu já ouvi em congresso, assim, ah, ortopedista bom não precisa mandar para a físio. Mentira, né? Hoje, um ortopedista em humanos, se ele opera e não manda para a físio, ele pode ser até processado, né? Porque a físio faz parte do tratamento. E vocês precisam indicar 100% desses pacientes. Não importa que, ah, eles vão ficar bem sem a fisioterapia, não precisa da fisioterapia. Todos eles vão precisar da fisioterapia, né? No caso de TPLO, muitos falam, ah, ele já começa a apoiar no dia seguinte, então acaba nem indo para a físio. O proprietário não quer gastar ali com a físio. Não vai nesse caminho, tá? Você vai ter muito menos complicações e melhores resultados com a físio, provavelmente a longo prazo. Só indica o fisioterapia nos casos que demoram para apoiar ou se não ficaram tão estáveis, né? Não tem muito sentido também ter isso, né? Esteraquática só depois do raio-x de 30 dias. Não, esteraquática, gente, ela não força o paciente. A velocidade é extremamente baixa, o paciente, ele está 70% mais leve. Então ele não força, a água não vai soltar uma placa, não vai causar uma lesão no paciente. Não sei se isso é bem devagarzinho. Então tirou os pontos, vai para a água, tá? Resposta, ela é muito boa. Ah, outra coisa que eu falava, peço para fazer fisioterapia em casa, ou fisioterapia a domicílio, fisioterapia em casa. Eu vou, vai para o paciente dar uma caminhada, fazer uns exercícios. Isso não existe, né? Não deveria existir. Mostrar um artigo extremamente antigo, de quase 20 anos, mostrando ali a diferença da fisioterapia intensiva e não fazer exercício em casa. Foi visto que você tem uma diferença de que os animais que fizeram fisioterapia intensiva, os que fizeram exercício em casa, a diferença de 15 graus na amplitude de movimento. A gente sabe que acima de 10 graus você já tem dor, né? Então é importante. Então a fisioterapia ali, como mostrou, evita atrofia muscular, aumenta a massa muscular e melhora a amplitude de movimento. Então não vai falar, ah, não, vou fazer uma caminhada. Isso não é fisioterapia. Uma fisioterapia bem feita vai ter resultados muito superiores, né? E outra coisa que eu ouço bastante é, não tem por que realizar fisioterapia pré-operatória. O animal já vai apoiar? Para que fazer a fisio? Será? Hoje, quando se tem uma lesão em humanos, um atleta, ele já faz a reabilitação antes para preparar para a cirurgia. Olha esse trabalho que é interessante, também com TPL-O. Eles pegaram 20 cães saudáveis submetidos a TPL-O e fizeram uma única aplicação de laser pré-operatória. Colocaram numa placa de força e avaliaram pré-operatória 24 horas, duas semanas e oito semanas de pós-operatório. E avaliaram também a consolidação desse osso. Importante, os pacientes que fizeram laser eram mais velhos do que o controle. Então, historicamente, poderia consolidar mais tarde? Vamos ver o que aconteceu. Os pacientes que fizeram uma única aplicação pré-operatória tiveram melhora na placa de força em todas as análises. E você teve, dos oito pacientes que fizeram laser, cinco consolidaram, 60% deles. Os que não fizeram laser, só 25% deles. Hoje, a gente vê, com uma boa reabilitação, os pacientes consolidando 40 dias de TPL-O. Então, você tem muito menos chances de ter complicações, soltura de implante, algo do tipo. Não só TPL-O, mas qualquer tipo de ostomia ou fraturas, tá? Então, o laser vai ajudar nessa repor. Isso foi uma aplicação única pré-operatória. Então, isso é coisa simples de fazer. A gente não quer fazer um mês de pré-operatório. Mas, às vezes, você vai fazer uma cirurgia de um grau 3, grau 4 de patela, uma ostomia grave. Poxa, por que não trata? Faz quatro a seis sessões em duas semanas pré-operatória. Trabalha a musculatura, que é o que vai estar puxando essa patela pra fora, né? O que causa as complicações que eu vejo de luxação em patela, não é um erro cirúrgico. E sim que aquela musculatura que cresceu totalmente torta, que tá totalmente encurtada, às vezes até contraturada, ela continua puxando pro lado, né? E ela vai pra medial, lateral, dependendo da luxação em patela. E essa luxação, ela vai acabar continuando puxando e isso vai dar problema. Então, o que que a gente quer que vocês tenham essa ideia? Que uma fisioterapia pré-operatória, antes de prótese, pra ganhar massa muscular, e você ter menos complicações de luxações pós-operatórias, luxações de patela, grau 3, grau 4, fazer duas semanas de pré-operatório, trabalhar essa musculatura, melhorar o líquido sinovial desse paciente, melhorar o grau de dor desse paciente. Vai planejar uma TPLO? Faz uma semana de reabilitação, né? Você também já consegue trabalhar esse paciente, você vai ter muito menos, melhores respostas. Esse paciente, os pacientes que a gente faz pré-operatório, faz muito menos sessões pós-operatórias. Então, é algo que a gente precisa modificar. Mostrar alguns estudos recentes, ele dá reabilitação e ruptura de ligamento. Esse estudo, primeiro, aqui, mostrou que reduziu os sinais de artrose, melhora do sinovial, após seis meses de cirurgia, mesmo fazendo com essa reabilitação. Maior descarga de peso na placa de força, menor grau de dor e maior atividade de leve a moderada. Então, a reabilitação é muito boa. E olha que interessante esse aqui. O grupo reabilitado teve 1,9 mais chance de alcançar a plena função com oito semanas de pós-operatório. E o grupo que fez restrição de exercício, que às vezes o pessoal fala, se o TPLO, vou restringir e já deixar ele mais quietinho no canto, estar no banheirinho, teve 2,9 mais chance de função inaceitável com oito semanas. Então, a reabilitação, ela precisa ser feita em todos os pacientes. Operou, fez fisioterapia, voltou o apoio, liberado para sempre da fisioterapia? Às vezes, não é assim. Esse trabalho aqui avaliou 29 cães de TPLO de 1 a 5 anos de cirurgia. Avaliaram a suferência da coxa, a pletura de movimento e a claudicação. Teve diferença de medições em todas as análises. Eles não voltam ao normal de 1 a 5 anos depois de TPLO. 14% dos pacientes tinham claudicação sem uma causa identificada, sem dor na inarticulação. Eu posso dar uma dica para vocês. Na minha experiência, a maior causa de claudicação desses pacientes em pós-operatório a longo prazo de TPLO é encurtamento de músculo sartório, que a reabilitação consegue resultar muito bem. Vou falar um pouco das alterações musculares para vocês. Eu acho que isso é bem importante. Mas qual é o meu objetivo chegar em 2025? O que eu gostaria? Todos os meus pacientes fazem fisioterapia nos primeiros 5 dias de pós-operatório. A gente trabalha muito com o doutor Eloy e o Eloy manda 5 dias. A gente tira até a tala para ele dos pacientes e começa com 5 dias de pós-operatório. O resultado é muito bom. A esteira aquática é fundamental para o tratamento completo desse paciente. Tem que fazer esteira aquática. O negócio de fazer fisioterapia domicílio é só tirar a dor. Não vai ter resultado, principalmente a longo prazo. A gente tem que tratar o animal com o completo. Só a esteira aquática faz ganho de massa muscular. E reabilitação ortopédica é ganho de massa muscular. O tratador é simples. O que eu preciso é ganhar massa muscular. Para ganhar massa muscular, eu preciso ter hipertrofia. Para ter hipertrofia, eu tenho que ter microlesão muscular. Eu tenho que chegar nesse músculo ao seu máximo para que o músculo se regenere, que é a hipertrofia. Então, só com a esteira aquática a gente vai conseguir. Então, isso é importante. Outro que eu queria muito que vocês ouvissem. Eu já indico a fisioterapia antes da cirurgia. Já falar com o cliente antes da cirurgia, olha, isso é importante. Ele vai entender. Por quê? Porque ele já entende de humanos. O humanos faz a cirurgia e faz fisioterapia. É normal isso. A gente tem que mudar esse conceito. Isso é importante. Enquanto eu realizo o plano de cirúrgico, meu paciente já faz pelo menos duas sessões de físio. Por que não? Vai fazer osteotomia? Vai fazer o planejamento? Já manda para a física para já trabalhar essa musculatura, o líquido sonovial, o controle de dor desse paciente. Até um pouco de ganho de massa muscular, caso de prótese, tem um resultado muito significativo. E eu preciso falar, quando eu falar de displasia, falar das alterações musculares. Quando a gente fala de reabilitação em osteoartrose, se diz displasia ou qualquer tipo de osteoartrose, o controle de dor é muito importante. Temos o eletro, o laser, o magneto, que reduz a dor significamente, é muito bacana. Mas eu preciso tratar os encurtamentos musculares e ganhar massa muscular. Sem isso, não reabilita de verdade. Esse negócio de fisioterapia para o resto da vida, se vocês trabalham com um serviço que mandou um animal displásico, ele faz fisioterapia para o resto da vida, tem alguma coisa errada. O paciente tem que ser liberado da fisioterapia. Não existe esse negócio de fisioterapia para o resto da vida, só em casos muito extremos, uma artrose muito grande, alguma coisa nesse sentido. Mas o paciente faz a reabilitação, se ele ganhar massa muscular de verdade, ele está reabilitado. Essa é a grande diferença. Mas falando de tratamentos, de encurtamentos, até casos de contraturas. O músculo mais importante, falando em quadril, muita gente fala do pectínio, mas é o hílio pessoas. O hílio pessoas é o músculo que vai sair das últimas torácicas, se insere em trocante menor. E ele é o responsável pelo animal levantar. Aquele paciente que está com dificuldade, de levantar, não é dor no quadril. É muitas vezes o encurtamento do músculo hílio pessoas. Esse paciente, o paciente que foi indicado para prótese, o proprietário não tinha condição de fazer e veio para a reabilitação. Displasia grave desse paciente. 100% dos pacientes que passam na fisiocare, já está incluso no pacote, quando ele compra, está incluso retornos. Nós fazemos retorno depois de três meses, ele estando bem, mais seis meses e depois mais um ano. Então, todos os seus pacientes se indicarem para a fisiocare, vocês vão ter um acompanhamento de um ano e nove meses sem a fisioterapia. Porque fazer a fisioterapia e o irmão vai ficar bem é fácil. Agora, acompanhar esse paciente a longo prazo, que é o bacana. Então, a gente acompanha esse paciente. Esse paciente fez a fisioterapia, resolveu o caso dele, você viu que ele tinha bastante perda de massa muscular, depois ele recuperou bastante, você consegue estabilizar essa articulação, transformar uma articulação degenerada em uma articulação funcional. E ele veio no retorno de três meses, estava ótimo, liberei por mais seis meses. Então, ele estava nove meses sem fisioterapia. Você vê aqui o exame ortopédico dele, animal sem dor nenhuma, rotação, extensão, abdução dessa articulação. Mas a proprietária me falou, ele está correndo, ele está brincando, ele está super bem, mas ele está com dificuldade de levantar. E lembre-se disso, a dificuldade pra levantar é alteração, na grande maioria das vezes, alteração no músculo hílio pessoas. E como vocês vão ver, que o animal que está sem dor está super bem. Agora, como vocês vão fazer o diagnóstico dessa alteração no músculo hílio pessoas? Vocês fazem a abdução, acha o pectino e vai mais cranial, bem na inserção, o trocante menor. E aí, esse paciente, a dor que ele tinha. Ele fez mais quatro sessões, temos um alongamento específico para músculo hílio pessoas e esse animal respondeu super bem. Músculo pectino também é muito importante, principalmente com controle de abdução, aquele andar com amplitude e movimento mais encurtada. Normalmente, é alteração no músculo pectino. Com alongamentos, com laser, a gente consegue, pacientes que chegam com 30 graus de abdução, a gente consegue chegar a quase 90 graus. Então, a gente consegue liberar esse músculo pectino, não tem porquê cortar esse músculo. E músculo sartório, ele é importante em alterações de displasia, mas também de joelho. Aquelas pacientes que estão com uma claudicação ou uma diminuição da descarga de peso, normalmente, ele tem encurtamento aqui na porção mais cranial desse músculo sartório. Você palpa ele ali, ele vai ter dor. Se trabalhar isso, o resultado é excelente. Muitos casos de dor articular, quando a gente faz na extensão dessa articulação, muitas vezes não é a articulação degenerada que está causando dor, e sim o encurtamento desse músculo sartório. Então, a gente trabalha também bastante. Qual que é o nosso protocolo? Eu gosto muito do miozã, tem um resultado bem bacana. Nós fazemos o laser que libera o álcool do nitro que causa relaxamento muscular. A magnetoterapia também causa relaxamento. O infrassom são ondas sonoras que liberam essa musculatura. Ele é melhor que o ultrassom. O infrassom é muito bacana para isso. Até mesmo casos mais graves de luchação para a tela grau 4, a gente consegue melhorar esse músculo e a gente não vai voltar para a tela local. Isso não existe. Mas a gente consegue melhorar essa musculatura, massagem, liberação miofacial e alongamento por último. Então, hoje nós temos em todas as unidades, todos os equipamentos para fazer um bom tratamento dessas encurtamentos musculares. Vocês vão ter uma... Vocês têm um protocolo hoje muito bem definido. Esses aqui são os alongamentos que nós fazemos. Podemos fazer em bolas também. Vai mais em bola quando o paciente não gosta de fazer no chão. Mas a gente pode fazer na bola ou até nesse caso. Nesse caso, era uma paciente que tinha tepelior nos dois joelhos e displasia. Ia estar sorrindo para a foto. Então, dá para fazer. Então, tem resultados que tem um resultado de tratamento muito bacana. E fortalecimento. Temos que fazer fortalecimento. Podemos fazer com corrente elétrica, mas só a corrente elétrica não funciona. Tem que ser elétrico e depois fazer exercícios de resistência. Também não adianta fazer e caminhar com o paciente. Não vai ter resposta. A resposta é baixíssima. Baixíssima. Esses exercícios que a gente faz nesse paciente não é para ganho de massa muscular, para aumentar a amplitude de movimento. Então, ganho de massa muscular... Acho que ninguém vai para a academia para andar numa esteira ou ficar pulando alguma coisa ou ficar em cima de uma bola. Para ganhar massa muscular, vocês pegam peso ou fazem exercício de resistência. Peso baixo e muitas movimentações. Isso é a diferença da esteira aquática. A esteira aquática está vencendo a barreira da água. Então, aqui, por exemplo, estou fazendo exercício para aumentar a amplitude de movimento. Mas como ele está vencendo a barreira da água, ele está ganhando massa muscular. E aí, eu posso trabalhar essa altura da esteira, um pouco mais acima quando ele está com dor, para ele fazer o movimento mais devagarzinho. e depois, eu vou abaixando o nível da água para ele ganhar mais massa muscular. O que vocês acham que ganha mais massa muscular? Andar num calçadão dois quilômetros ou andar dentro do mar com a água acima do joelho? Você não ganha muito mais musculatura de coxa dentro da água. E é por isso que a esteira aquática a gente tem em 100% das unidades. Sempre vai ser assim. Porque é o que dá resultado, é o que dá a resposta é a esteira aquática e a gente faz em praticamente todas as sessões. O paciente não está com dor, o paciente está bem, vamos fazer a esteira aquática. E o tratamento da osteoartrose ele é multimodal. Acho que todo mundo já sabe disso. Não adianta fazer só a fisioterapia se não tratar o ambiente, o peso do paciente. Tem que lançar mão das medicações, quase são refratários, fazer acupuntura, ozônio, tem resultado bacana para controle de dor. Mas o que eu quero? Lembra aquele raio-x que eu mostrei que era um caso para prótese? Eu quero isso aqui. É um paciente com nove meses sem fisioterapia, correndo, brincando, sem dor, no piso liso e fazendo uma boa movimentação. Um paciente de 10 anos de idade. Então, a gente tem uma resposta significativa desses pacientes. É isso que a gente precisa. Hoje, a gente tem uma taxa de resposta muito grande para os pacientes com osteoartrose. Encerrando os temas de hoje, vou falar como os animais voltam a andar mesmo com secção completa de medula. Cara, como assim? Cortou a medula, para de andar. Imagina se vocês tiverem atendido esse caso aqui, com essa fratura, essa luxação vertebral. Esse paciente pode voltar a andar? Será que pode voltar a andar? Isso é um erro um pouco da nossa formação. Eu aprendi lá na USP que não podia. Não, sexuou a medula, não volta a andar. Mas é um erro da nossa formação veterinária. Tem artigos da década de 50, 70 anos atrás mostrando retorno de função após a secção completa de medula em ratos, gatos e cachorros. Tem os trabalhos mais novos, esse é bem legal aqui no Brasil, eles eram uma faculdade interior que não tinha centro de reabilitação e eles ensinaram os proprietários a fazer exercício e os animais mesmo com lesões graves de medula voltaram a andar. Então, a resposta é bem bacana. Mas por que quando a gente pensa em secção medular, a gente pensa que o animal não volta a andar? Porque a gente pensa no ser humano. O ser humano que tem um acidente de moto, se quiser uma medula, vai voltar a andar. Algumas coisas estão mudando agora, mas teoricamente não volta a andar. Por quê? Porque o ser humano é piramidal, o ser humano utiliza o córtex para a movimentação. Por isso que a pessoa com AVC, ela paralisa. Um cachorro e gato com AVC, ele nunca vai paralisar. Porque ele utiliza praticamente nada o córtex para movimento. Ele é extra piramidal, utiliza tronco encefálico e medula para exercício. Se vocês procurarem no Google, lá no PubMed, gatos descerebrados, vocês vão ver um monte de artigos de que eles descerebraram os gatos e fizeram os pacientes caminharem. Então, essa é a grande vantagem da reabilitação. Mesmo com secção completa de medula, você consegue voltar a andar. Olha esse trabalho aqui também de quase 10 anos atrás. Eles pegaram 5 gatos e cortaram metade da medula dos gatos. Todos ficaram paralisados. Eles fizeram treino de marcha, que aí eu vou mostrar para vocês, e todos eles voltaram a andar com treino de marcha, treino locomotor. Mas, Ricardo, voltou com 50% da medula? A gente sabe que um cão e um gato para voltar a andar precisa de 5% da massa medular. Eles voltaram a andar. Depois que eles voltaram a andar, eles foram lá e seccionaram mais abaixo em T3L1, cortaram totalmente a medula desses gatos. O que aconteceu com esses gatos? Oito horas depois da cirurgia, eles estavam andando. Então, olha que interessante. Mesmo com a medula seccionada, eles estavam andando. Por quê? Porque o que eles fizeram? Eles fizeram o que se chama de memorização medular e ativação dos GPCs, que são geradores de padrão central. O que é isso? Quando você cortou metade da medula, você fez o treino locomotor, ensinando o paciente a voltar a andar, esse paciente voltou a... Ele memorizou um componente que se chama gerador de padrão central, que ele fica aqui bem na intumescência lombar. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse treino de marcha memorizando a medula e ativando esse gerador de padrão central. E depois que cortaram a medula, não importa, se você está ativado esse gerador de padrão central, não importa o que o cérebro está mandando lá para baixo. O que importa é a ativação desse componente aqui na intumescência. E você tem uma resposta bem bacana. Então, sim, animais com secção de medula. Esse é o paciente desse. atropelado, não com efecção de curva, fazer acupuntura domicílica que é esse momento para focar para associado com a fície para a reabilitação. Ele fazia uma estere aquática com o que a gente chama de marcha, tipo de cauda, quando começar a fazer as coisas chamadas de pé. Aqui ele dá os primeiros passos. Esse é o que a gente chama de atar bem de lar verdadeiro, para cuidar totalmente para conseguir mudar se quitar um pouco o corpo. E aqui ela andando só já vou andar bem de lar. quando a gente fala de retorno da locomoção, a gente está falando de treino de marcha. O ser humano coloca num robô e vai reensinando ele a caminhar. A gente faz com as nossas próprias mãos. E a gente tem que promover neuroplacidade, neuromodulação e a desmemorização da medula. O mais importante é a neuroplacidade. Temos dois tipos, sináptica, que aumenta a força sináptica desses hipótes que não foram lesionados e anatômica, que é a formação de novos circuitos anatômicos e crescimento acional. Ricardo, você está falando de que medula regenera? Quando você tem uma lesão do corpo celular, ele não regenera, mas você tem crescimento acional. Tem alguns artigos aqui, depois quem quiser ter o nosso site lá para baixar. Mas olha esse artigo que interessante aqui. Eles pegaram 12 beagles e seccionaram a medula deles. Cortaram a medula dos beagles. O grupo controle foi solução fisiológica, eram três beagles, todos ficaram paralisados. Os outros nove beagles colocaram um componente chamado de polietileno glicol. O polietileno glicol não causa regeneração, mas ele funciona como se fosse um substrato para crescimento acional e religação desses acionos. Então aqui, depois da cirurgia, todos estavam paralisados. Uma semana de pós-operatório já começou com um pouco do aumento de tônus e fizeram T3L1. Um pouco de aumento de força muscular. Com duas semanas de pós-operatório, iniciou os primeiros movimentos. Fizeram reabilização, obviamente. na quarta semana já estavam os primeiros movimentos. Com oito semanas, todos os beagles que tiveram a medula seccionada voltaram a andar. Fizeram ressonância nesses pacientes. Os animais controles, você vê aqui a lesão, não teve regeneração. E os animais que fizeram o polietileno glicol, você vê que a medula teve regeneração e religou, por isso os animais voltaram a andar. Fizeram para avaliar os axônios dentro dessa medula. O grupo controle, você viu que teve uma tentativa de crescimento axonal, teve crescimento axonal, mas não se religaram. E os animais que voltaram a andar, você religou essa medula. Esses animais voltaram a andar. Então, você tem uma resposta bem bacana. Ah, eu não falei no começo. Quem tiver dúvida, põe no chat do YouTube e minha equipe vai respondendo para vocês ou no final eu respondo. Tá bom? Porque eu não consigo ver aqui o chat do YouTube. Vocês podem colocar lá que eu vou respondendo para vocês. Tá bom? Esse é o caso da Puka. A Puka passou por quatro, paralisou quatro vezes, passou por quatro cirurgias. As três primeiras deu tudo certo e ela voltou a andar. na quarta cirurgia ela perdeu dor profunda e não voltava a andar. E a gente aplicou o que a gente chama, ela fez, tinha feito umas 40 sessões de físico, não tinha voltado a andar, não tinha voltado a dor profunda. E a gente iniciou o nosso protocolo de neuroreabilitação. Que é o protocolo que a gente faz fisioterapia praticamente todos os dias, várias vezes, até mesmo no dia. E aplica o que a gente chama da 4-amilipiridina, que é a vampira. Que é um bloqueador de canal de potássio que aumenta a ativação neural. Isso aqui, então você vê aqui é uma paciente que está sem a dor profunda, eu estou citando a primeira ali a superficial e o teste é a profunda, vocês veem que ela não sente nada. E aqui, gente, depois de 5 dias com a aplicação da vampira, nós somos o único grupo praticamente que trabalha com a vampira. Nós, a Natasha Hobbes dos Estados Unidos e a Angela Martins de Portugal. Aqui ela já voltando um pouco os movimentos, vocês vão ver que ela é toda cortada ali na coluna, que ela passou por 4 cirurgias, hoje ela está super bem, correndo, brincando. Então, aqui ela voltando a movimento, isso aqui depois de 20 dias da vampira. Então, hoje tem medicações que estimulam a regeneração nervosa, então esses pacientes que vocês operam de coluna, normalmente tem um bom resultado. Tá ok? Então, gente, paciente ortopédico, conservativo de esplasia vai muito bem, se não for em próteses também vai super bem, animais de fisio de ligamento cirúrgico e no quinto dia pós-operatório já vai para físio, tá? Conservativo de patela grau 1, grau 2, esse resultado é bacana, tá? 3 e 4 é cirúrgico, não tem o que fazer. Paciente ortopédico, toda alteração articular, gente, vai passar um condo protetor, uma lesão de cotovelo, ombro, a fisioterapia é muito boa, né? Cirurgia ortopédica, 5 dias de pós-operatório, não precisa tirar, não precisa esperar tirar os pontos, nada disso, tá? E a gente tem vários aparelhos que reduzem a osteoartrose, como laser e magneto, tá? Isso é bacana. Já paciente neurológico, toda alteração neurológica que afeta a locomoção, então caldequina, vôbler, embolia, botulismo, tem um bom resultado, tá? Todo cão paralisado tem chance de voltar a andar, mesmo com fratura de coluna e com ou sem dor profunda, tá? Dê a chance de voltar a andar, indica para a fisiocare que vocês vão ter um bom resultado. E sinomose também que aumentou bastante, a melhor é excelente, associar com a acupuntura é muito bacana, tá? E lembrar aqui o talento é 20 jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos, né? Então, trabalhem com a reabilitação, vocês vão ter muito menos complicações, vocês vão ter melhores resultados, vocês vão ter um profissional que está acompanhando o seu paciente, qualquer problema te faz essa comunicação, né? Você vai estar acompanhando esse paciente, então, e vai ter um cliente muito mais feliz com você, com o seu trabalho, tá? Então, e você pode contar com a gente, quem quiser também abrir seu próprio centro de reabilitação, pode entrar em contato, que dá essa aula mais para vocês terem uma ideia de como funciona a reabilitação, tem muita mais coisa para falar, é uma aula que eu tenho de quatro horas, eu tenho que resumir para vocês, eu sei que o horário é bem complicado para vocês, vou deixar gravado aqui essa palestra aqui no YouTube, tá? E, então, se vocês quiserem, a Fisiocare, gente, para entrar na equipe, o veterinário passa de quatro a seis meses tendo aula, tá? Então, são 160 horas de ortopedia, neurologia, tomografia, ressonância, ele faz cinco provas, faz o treinamento prático de dois meses, ele tem que montar uma apresentação, por exemplo, de fraturas e implantes, ele tem que saber tudo sobre fratura e implantes se ele não se forma, tem muita gente que comprou franquia e não se formou, tá? Então, a gente é muito criterioso nessa parte, por isso que a gente consegue ter bastante unidades com ótimos resultados em todas elas, porque a gente faz um treinamento muito grande em cima disso, tá bom? Então, vocês podem contar com a gente, vocês vão ter um resultado sempre muito bacana, tá? Aqui estão os meus contatos, se quiser entrar no site da Fisiocare, fique à vontade para ver as unidades mais próximas, tem o meu WhatsApp e o meu e-mail, tá bom? Quem quiser deixar, então, dúvidas aqui no chat do YouTube, agora eu vou lá e respondo a vocês, tá bom? Muito obrigado, gente, uma ótima noite e feliz dia do ortopedista novamente.